Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo o gado é minha devoção Vê meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo o gado é minha devoção Viver meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bondigado E um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, um forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada A golinha cavalgada E um cantador avoiando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo o gado é minha devoção Ver meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bondigado E um boi bravo corredor Onde se reúne os encorados, um forrozão arrochado Pode me chamar que eu vou Onde tem festa de vaquejada A golinha cavalgada E um cantador avoiando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Se tiver corrida de morão Pega de bezerro a mão Me espere que tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo o gado é minha devoção Ver meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangendo o gado é minha devoção Ver meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro a minha profissão Tá no Boi Bilu Vamos convidar o Neguinho Amaral E Danilo Filho Vamos lá de Botiraguá Barco Oliveira e o Salgarro Meu abraço aos encorados do Lagoa Real Alô Binda Prepare a missa do vaqueiro Na primeira semana de junho Estaremos por lá Saudade de Galeco Abaiador Alô Zito Bora pra festa Tchau, 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 tchau E aí Se inscreva. É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Abra o seu coração e deixe de cara amarrada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arrei o seu cavalo, amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada No lombo de um bom cavalo De um burrico ou de um jumento Venha se juntar a nós Não tenha constrangimento No estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa pra quem quer se divertir Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegar do partida Cavalgada me causa grande emoção Cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa O trote galope carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Cavalgada é liberdade Cavalgada é terapia Cavalgada é amizade Cavalgada é alegria Cavalgada é minha grande paixão Cavalgada é o que mais gosto na vida Não tenho hora de chegar do partida Cavalgada me causa grande emoção Cavalgada nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois A festança tá bonita A cerveja vem depois O bailão tá animado O churrasco tá na brasa No trote galope carreira Subindo e descendo ladeira É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa Já vou te ver que oador é mais bonito E me amo anto notificado É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa É hoje que eu não chego lá em casa No mês de junho a Bahia fica em estado de festa O arrasta pé quente pra todo lado que se vai Santo Inês, Iturussu, Itaúna Chique é cidade, sol, que saudade Estou voltando por aí mais uma vez Amargosa cruz das almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês Amargosa cruz das almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês A festa do divino em poções O São João de Bicuí é de Lascar Feste sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga, o mais bonito lugar Feste sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga, o mais bonito lugar Macarani, minha terra, tô chegando O Tiragua e Tarantim, cidade minha Itambé, seu nome já está na lista Alô, Vitória da Conquista, alô, Macinha Itambé, seu nome já está na lista Alô, Vitória da Conquista, alô, Macinha Meu senhor do Bonfim Curaçá Em Juazeiro conheci gente bacana Paulo Afonso, Chiqui Chiquirecê E a Flor de Cacos lá em Feira de Santana Paulo Afonso, Chiqui Chiquirecê E a Flor de Cacos lá em Feira de Santana Barra da Estiva Barra da Estiva, Canhaçu e Tuaçu Anagé, Aracatu, Barreiras Serra do Ramalho, Carianha Sebastião Laranjeira, Palmas de Monte Alto São João do Panelinho, festa boa São Jorge dos Ilhéus e o Batam Itabuna e Piau, Porto Seguro São João quente é no Arraia de Camacã Itabuna e Piau, Porto Seguro São João quente é no Arraia de Camacã Brumado no sertão é meu encanto De Caco levo a Ribeira do Pombal Piripá, quando é Uba Maitinga O bom da festa está em Lagoa Real Piripá, quando é Uba Maitinga E o bom da festa está em Lagoa Real Pega o boi Pancoso Planalto, Boa Nova e Bipitanga Banque Novo, Serrinha, Piritiba Morro do Chapéu, Serrinha, Abra Guanabi, pedacinho de saudade Caetité, orgulho do meu sertão Ibotirama, Paratinga, Bom Jesus Macaúbas, escola de São João Ibotirama, Paratinga e Bom Jesus Macaúbas, escola de São João Teixeira, Itaem, Medeiros Neto Jaguacuara, Itapé, Itajibá Quem for brincar em São João em Salvador O lugar certo é o Arraia da Capitá Quem for brincar em São João em Salvador O lugar certo é o Arraia da Capitá Gandu, Ribeirão do Lado Pensóis, São Gabriel, Jusciap Marginário Chame Valquíria Fazer o São João na Bahia Alô, minha gente ferrozeira Olha eu, farejendo festa Olha o cheirinho de festa no ar É o São João da Bahia Tem festa em Catiba Alô, Valdo Tô com o Almino em Poções Cadê o Professor Cruz, os meninos? Vamos arrastar o pé Se você quer saber de vera quem sou eu Sou um devoto, incansável da folia E ainda bem que todo ano vai ter São João Ai, quem me der a força e festa todo dia Falou é festa, eu sempre chego lá Olha eu aqui de novo sou um cabra festeiro Se tem fole roncando, eu escuto no ar Tiaguinho Divulgações Se não me convidar, acabo vindo no cheiro Sou dançador do bom Sou porrozeiro e isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente polozeira Sou, sou um parejador de festa Sou dançador do bom Sou porrozeiro e isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente polozeira Sou, sou um parejador de festa Alô Armando Porto, alô Bacarari Estamos chegando Alô Itapetinho, Arraiada Pecuária Alô Zé Em São João, em Jaguacuara Alô Mirinho Léo Quadros, em Itajibar Reivaldo, em Lajeto, Itabocal Alô Aberdão, Barra do Choça Tem festa, tem Tarantim Ricardo Souto, cadê Zé Neudo? Se você quer saber de Vera quem sou eu Sou um devoto, incansável da folia E ainda bem que todo ano vai ter São João Ai, quem me dera força, festa todo dia Falou é festa, eu sempre chego lá Olha, eu aqui de novo sou um cabra festeiro Se tem pó lhe roncando, eu escuto no ar Se não me convidar, acabo ouvindo no cheiro Sou dançador do bosta Sou corozeiro e isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente corozeira Sou, sou um parejador de festa Sou dançador do bosta Sou corozeiro e isso aí ninguém contesta Eu faço parte dessa laia gandaeira Dessa gente corozeira Sou, sou um parejador de festa Vou levar meu padrão em Dominguinhos Pra festa de William Valadão Vai que dique Alô, Robert Val Emboitirama Doutor Gilval Manda Lebranc Estou parejando festa Moacir Pimenta São Félix No Coríbe Vai meu irmão Ei Ribeirão do Largo Paulo Luz Eita Pedro Cardoso Cadê o coral Canção da terra Bampanista do Baqueiro Da Correal São João Sai do atônimo Exposição de Guanabim É muita festa É só alegria Alô, Banda Foguete Aleluia Esse meu coração é um sujeito relaxado mesmo Noite frio Um sanfoneiro quente Uma fogueira ardente Aquecendo a festa No terreiro, brincadeira e balão São João Tradição que ainda nos resta No terreiro, brincadeira e balão São João Tradição que ainda nos resta Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa Não tá nem aí Dentro do peito Bate, bate acelerado No compasso ritmado Passa a noite sem dormir Pego no fôlego Tomo um fôlego E dou de dez E fio a cara no mundo Dançando Só volto cheio de calo nos pés E fio a cara no mundo Dançando Só volto cheio de calo nos pés Aí eu vou pra Piatã Cidade mais alta da Bahia Alto Lima Belo Campo Paramerim Pedra Azul Cândido Sares Noite fria Um sanfoneiro quente Uma fogueira ardente Aquecendo a festa No terreiro, brincadeira e balão São João Tradição que ainda nos resta No terreiro, brincadeira e balão São João Tradição que ainda nos resta Meu coração é um sujeito ator E numa festa boa Não tá nem aí Dentro do peito Bate, bate acelerado Num compasso ritmado Passa a noite sem dormir Pego no fôlego Tomo um gole E dou de dez E fio a cara no mundo Dançando Só volto cheio de calo nos pés E fio a cara no mundo Dançando Só volto cheio de calo nos pés Aí eu vou pra Ribeirão do Largo Pra metal Alô, balhada de pedras Oh, beleza Friozinho gostoso Do mês de junho Vamos lá Tá rolando festa Tá rolando festa Tá rolando festa Tem sanfoneiro em toda cidade Em cada rua tem uma fogueira acesa Em toda casa tem um tacho de quentão Tá rolando festa Tá rolando festa É São João Se tem forró Se tem forró Se tem forró eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Se tem forró Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou E tá rolando festa Tem sanfoneiro em toda cidade Em cada rua tem uma fogueira acesa Em toda casa tem um tacho de quentão Tá rolando festa Tá rolando festa Tá rolando festa É São João Mas que felicidade E no salão o fole come sem parar Tá rolando festa Deixa rolar De manhã cedo encontrei Mariazinha Que chamou pra de noitinha E dançar arrasta a pé Moça fagueira com cheiro de fulô Menina, moça que só pensa em namorar Eu disse vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Se tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou E tá rolando festa Tem sanfoneiro em toda cidade Em cada rua tem uma fogueira acesa Em toda casa tem um tacho de quentão Opa! E tá rolando festa É São João É São João Mas que felicidade E no salão o fole come sem parar Tá rolando festa Deixa rolar O sanfoneiro quando pega na sanfona As jabombas abumbeia Piricando a gogô Triangulando pelo ritmo da dança No forró Que se balança Pela voz do cantador Eu disse vou sim Tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Se tem forró Diga que eu vou Eu vou sim Tem forró Eu vou pra lá Eu vou sim Tem forró Diga que eu vou Olha São João aí São João na festa de respeito Né, Zaguinha? Quem quiser pode falar Dominé Simba! 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 Vamos brincar de roda minha gente Dona Miné Dois passarinhos Dona Miné Caíram no laço Dona Miné Dá um beijinho Dona Miné Dá um abraço Dona Miné Agora escolha Dona Miné Para ser seu pai Dona Miné Dona Miné É hora de brincar de roda De pular fogueira E fazer adivinhação É hora de comer canjita Batata, milho assado E tomar muito quentão A hora de arranjar namoro Ouvindo estouro de traque rojão É hora minha gente É hora É hora É hora Tem que ser agora É hora Chega o São João São João É hora É hora Minha gente É hora É hora Tem que ser agora É hora Chega o São João São João E tá cutuqueiro Doido e bom O sanfoneiro e dançador Trazem alegria Na roça ou na cidade É uma festa só É todo mundo Mergulhado na folia Na roça ou na cidade É uma festa só É todo mundo Mergulhado na folia Dona Miné São João É alegria Só Dona Miné Da roça Até na cidade Amaral Sanfoneiro Dona Miné Dorote Marques Dona Miné Vamos ensinar mais cantiga Pra esse povo Dorote Dois passarinhos Dona Miné Caíram no laço Dona Miné Dá um beijinho Dona Miné Dá um abraço Dona Miné Agora escolha Dona Miné Para ser seu papo Dona Miné É hora De brincar De roda De pular fogueira E fazer adivinhação É hora De comer Canjica Batata Milho Assado E tomar Muito Quentão A hora De arranjar Namoro Ouvindo Estouro De traque Rojão É hora Minha Gente É hora É hora Tem que ser Agora É hora Chegou São João É hora Minha Gente É hora É hora Tem que ser Agora É hora Chegou São João São João Eta Putuqueiro Doido E bom O sanfoneiro E o dançador Trazem alegria Na roça Ou na cidade É uma festa Só É todo mundo Mergulhado na folia São João Mergulhado na folia São João É a festa Mais brasileira Do Brasil É o povo Cecília, meu vem, Cecília, meu xodó Jorou pra ir, mas eu entre as penetas, dó A. A. Sicília é meu bem, Sicília é meu xodó Chorou pra ir, mas eu eita, peneta, dó Sou porroseiro, sou festeiro, tô te lindo Sou nordestino e numa dança arrocha o nó Sou porroseiro, sou festeiro, tô te lindo Sou nordestino e numa dança arrocha o nó Faço caroço do milho, vira pipoca Faço poca da pipoca, vira rojão Eu faço bojo do salão, vira fogueira E a anca de dançadeira não presta nem passar pão Faço caroço do milho, vira pipoca Faço toca da pipoca, vira rojão Eu faço bojo do salão, vira carreira E a anca de dançadeira não presta nem passar pão Eita que o forró tá bom O forró tá bom demais Quem for na frente avisa minha família Que hoje amanhece o dia, hoje eu vou ficar pra trás Eita que o forró tá bom O forró tá bom demais Quem for na frente avisa minha família Que hoje amanhece o dia, hoje eu vou ficar pra trás Avise o pessoal em casa que hoje eu não posso ir Aqui tá bom demais Pra todo lado onde eu vou tem São João E até hoje onde andei, dancei e forró Sou porroseiro, sou festeiro e tô te lindo Sou nordestino e numa dança arrocha o nó Sou porroseiro, sou festeiro e tô te lindo Sou nordestino e numa dança arrocha o nó Faço caroço do milho, vira pipoca Faço poca da pipoca, vira rojão Eu faço bojo do salão, vira fogueira E anca de dançadeira, não prestar nem passadão Faço caroço do milho, vira pipoca Faço poca da pipoca, vira rojão Eu faço bojo do salão, vira caeira E anca de dançadeira, não prestar nem passadão Eita que o forró tá bom O forró tá bom demais Quem for na frente avisa minha família Que hoje amanhã espia, hoje eu vou ficar pra trás Eita que o forró tá bom O forró tá bom demais Quem for na frente avisa minha família Que hoje amanhã espia, hoje eu vou ficar pra trás Ei meu São João, me ajude Pra não deixar acabar a nossa tradição Vamos brincar minha gente Senhores prefeitos, morte forró de verdade na sua festa A Bahia é a universidade do forró Meu chapéu é de couro parlamentar Gaba de chapéu de couro Não pode levar desaforo Levo Nordeste Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, é meu tesouro Deixe meu chapéu, deixa onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixa onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro Eles tentaram invocar com o meu chapéu Não tiro, é preconceito, é desaforo Com tanta coisa no Brasil pra consertar E eles acham de encrencar logo com o meu chapéu de couro Não tiro, não, é desaforo E eles acham de encrencar logo com o meu chapéu de couro Isso é um preconceito despedido Deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, é meu tesouro Deixe meu chapéu, deixe onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro O nordestino se sentiu desrespeitado Com esse ato que não quero ver de novo Falei no dia, hoje volto a repetir É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo Não tiro, não, falo de novo É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo Viva a sociedade alternativa, não é Raul Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe meu chapéu Deixe meu chapéu, deixe onde ele está Em qualquer lugar o meu chapéu é de couro O nordestino se sentiu desrespeitado Com esse ato que não quero ver de novo Falei no dia, hoje volto a repetir É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo Não tiro, não, falo de novo É melhor usar chapéu do que dar chapéu no povo Respeito nossa cultura Nossas tradições Deixe meu chapéu onde ele está Onde diz Isso não ofende a ninguém, não é São Luís Aqui tem forrozeiro trabalhando Simbora, meus companheiros músicos Somos batalhadores da alegria Olá, putano Aqui no meu estado da Bahia Aqui no sudoeste baiano Aqui se come água e come festa E os forrozeiros tocando e cantando Aqui no meu estado da Bahia Aqui no sudoeste baiano Aqui se come água e come festa E os forrozeiros tocando e cantando É aqui no meu sertão catingueiro E os forrozeiros pagupado tocando Zabumbeiro corre o sua na teste O forrozeiro que presta é lá no palco tocando Zabumbeiro corre o sua na teste O forrozeiro que presta é lá no palco tocando E tome lá o suígue e o chiado O batera e o pandeiro ritmando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando O músico brasileiro pede socorro Aqui no meu estado da Bahia Aqui no sudoeste baiano Aqui nós come água e come festa E os forrozeiros tocando e cantando Aqui no meu estado da Bahia Aqui no sudoeste baiano Aqui se come água e come festa E os forrozeiros tocando e cantando É aqui no meu sertão catingueiro Que os forrozeiros pagupado tocando Zabumbeiro corre o sua na teste O forrozeiro que presta é lá no palco tocando Zabumbeiro corre o sua na teste O forrozeiro que presta é lá no palco tocando E tome lá o suígue e o chiado O batera e o pandeiro ritmando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando É nóis trabalhando Pra vinte comer E tome lá o suígue e o chiado O batera e o pandeiro ritmando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Aqui é proibido cochilar Aqui tem forrozeiro trabalhando Socorro forrozeiros É cadior dos músicos É uma pileira No palanque Eles embromam Mas aqui no palco Nós trabalha Lo fazer É cidade Socorro E aí E aí E aí E aí Pra gente vencer a vida é um brinqueteiro doido Brinquetei, brinquetei pra chegar onde eu estou Claro que ainda não consegui tudo, mas dou a prova pro mundo de ser bom brinquitador Claro que ainda não consegui tudo, mas dou a prova pro mundo de ser bom brinquitador Se ontem foi rabiscando, brinquetei pra aprender e ler Se antes foi gaguejando, brinquetei até cantar Se hoje estou vencendo, brinquetei pra não perder E pra não dar desgosto ao pai, brinquetei pra não errar Se ontem foi rabiscando, brinquetei pra aprender e ler Se antes foi gaguejando, brinquetei até falar Se hoje estou vencendo, brinquetei pra não perder E pra não dar desgosto ao pai, brinquetei pra não errar Pra gente vencer a vida é um brinqueteiro doido Brinquetei, brinquetei pra chegar onde eu estou Claro que ainda não consegui tudo, mas dou a prova pro mundo de ser bom brinquitador Claro que ainda não consegui tudo, mas dou a prova pro mundo de ser bom brinquitador Quando faço um amigo, brinquito pra ser de vera Se alguém me ensina, brinquito pra entender Se a sorte dá um nó, brinquito pra desatar E se a vida é boa e bela, brinquito pra não morrer Quando faço um amigo, brinquito pra ser de vera Se alguém me explica, brinquito pra entender Se a sorte dá um nó, brinquito pra desatar E se a vida é boa e bela, brinquito pra não morrer Pra gente vencer a vida É um brinqueteiro doido Foi brinquitando que cheguei onde eu estou Claro que ainda não consegui tudo Mais duas provas pro mundo De ser bom brinquitador Claro que ainda não consegui tudo Mais duas provas pro mundo De ser bom brinquitador Se ontem foi rabiscando Brinquitei pra aprender e ler Se antes foi gaguejando Brinquitei até falar Se hoje estou vencendo o brinquito Pra não perder e pra não dar desgosto ao pai Brinquito pra não errar Quando faço um amigo Brinquito pra ser de vera Se alguém me ensina Brinquito pra entender Se a sorte dá um nó Brinquito pra desatar E se a vida é boa e bela Brinquito pra não morrer Brinquito pra não perder e ler Brinquito pra não perder e ler Eu sou mesmo depozeiro Por que você me veio gravatado Na tribuna do congresso brasileiro Saiba que sou um homem da roça Orgulhoso de ter nascido vaqueiro Não modifique o tratamento Lhe dou o consentimento Pode me chamar de companheiro Ou talvez de amigo e camarada Vossa excelência que nada Eu sou mesmo é forrozeiro Ou talvez de amigo e camarada Vossa excelência que nada Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro Eu não quero é estar só nessa jornada Vossa excelência que nada Eu sou mesmo é forrozeiro Na tribuna ou nos palcos Eu sou mesmo é forrozeiro Me apresento com respeito e consciência Mas se me falta competência Meu socorro é apelar Que me entregou desde menino Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro O colégio lá na roça Era um terreiro Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro Eu sou mesmo é forrozeiro Alegria minha gente É São João de novo Como diz José Miguel É a melhor festa do mundo A maior festa do mundo Que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto cheio de fogueira Queimando de sanfona Tocando e eu cantando com o povo A maior festa do mundo Que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto cheio de fogueira Queimando de sanfona Tocando e eu cantando com o povo Prepare o dedo Sanfoneiro Puxa o fôlego Esse povo não dá mole Gosta de arrastar o pé Firme o molejo Deixe calejar o dedo Forro bom não tem segredo É sanfone muita mulher É... Tiaguinho Divulgações Hoje que é No chegar Terra de Roberto Brito O prefeito cantador Amor quadrilha Padre Espinho Vamos dançar o fôlego A maior festa do mundo Que eu conheço é São João E olha o São João de novo Já sinto cheio de fogueira Queimando de sanfona Tocando e eu cantando com o povo Se precisar de um descanso Se precisar de um descanso pro banheiro Chame um outro sanfoneiro Que num forro sempre tem Só diga a ele Que não pode ter descanso Que o povo não tá no balanço E não pode ir para ninguém Alô, Itororó Feste sol Alô, Marco Brito Botiraguá Abagé Em Guarabi Alô, seu Iraci Loló Tá aí no forró Bora cheiro dali Chame Marcelo Mello Márcio Zé Toda essa turma boa No Pernambu E pra Bahia Dança forró, meu irmão É bom demais Um dirigo ... ... Meu forró começa cedo Começa cedo e vai até de madrugada Vamos o sanfoneiro, arrocha o dedo Pode balançar sem medo Deixa a suar a regada Deixa a suar a regada É o povo dançando, sanfona tocando Casal namorando e a festa animada Deixa a suar a regada 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 Se o suar a regada Saia no vento pra dar uma refrescada Mas se o escorrido tá gostoso É permanecer no gozo Deixa a cueca molhada Se o suar a regada Saia no vento pra dar uma refrescada Mas se o escorrido tá gostoso É permanecer no gozo Deixa a cueca molhada É o povo dançando, sanfona tocando Casal namorando e a festa animada Deixa a suar a regada 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 Meu forró começa cedo Começa cedo e vai até de madrugada Tudo dá pra cira, rocha o dedo Pode balançar sem medo Deixa a suar a regada Deixa a suar a regada Deixa a suar a regada É o povo dançando, sanfona tocando Casal namorando e a festa animada Deixa a suar a regada 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 Se o suar correr regada adentro Saia no vento pra dar uma refrescada Mas se o escorrido tá gostoso É permanecer no gozo E deixa a cueca molhada Se o suar correr regada adentro Saia no vento pra dar uma refrescada Mas se o escorrido tá gostoso É permanecer no gozo E deixa a cueca molhada É o povo dançando, sanfona tocando Casal namorando e a festa animada Deixa a suar a regada 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 Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amopanhou Gabiraba, menina me dá um pé Tiaguinho, divulgações Gabiraba, só não quero no pescoço Gabiraba, quero na ponta da mama Gabiraba, que é lugar que não tem Gabiraba, gravo branco, gravo roxo Gabiraba, gravo de toda nação Gabiraba, quando cravo muda a cor Gabiraba, que dirá meu coração Gabiraba Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amopanhou Gabiraba, alegria isso eu não tenho Gabiraba, tristeza comigo mora Gabiraba, quando eu tiver alegria Gabiraba, jogo minha tristeza fora Gabiraba, amanhã muito cedinho Gabiraba, fico a mula vou-me embora Gabiraba, quem tiver raiva e se comunga Gabiraba, quem sente saudade chora Gabiraba Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amopanhou Gabiraba, o coqueiro de tão alto Gabiraba, joga coco na cidade Gabiraba, meu amor mora tão perto Gabiraba, eu morrendo de saudade Gabiraba Foi bate palma, fecha a roda Gabiraba, que eu já vi quem eu queria Gabiraba, meus olhos se encheram d'água Gabiraba, meu coração de alegria Gabiraba Bebeu, bebeu, gabiraba no bebedor Gabiraba, meu chapéu caiu Gabiraba, meu amopanhou Gabiraba, meu bem me impediu a lima Gabiraba Gabiraba, da limeira do meu pai Gabiraba A limeira não é minha Gabiraba Mas destaca a lima, vai Gabiraba Quando a lima chega lá Gabiraba Não pergunte quem mandou Gabiraba Pegue na lima com jeito Gabiraba Que dentro da lima eu vou Gabiraba Gabiraba Que dentro da lima eu vou Gabiraba Que dentro da lima eu vou Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu anafaseiro Seu alhapagueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Como eu chorei E me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu peito Um tiro perfeito Um tiro perfeito Sem eu esperar Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez chorar Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Como eu chorei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Com muito prazer Acabar de vez Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Que me faz viver Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei Foi você Quem me fez chorar Como eu chorei E foi você, e me fez soñar como eu soñei Cai fora, não me comprometa Por favor não se meta jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou afim de você Aliás, em se tratando de amor eu estou muito bem Cai fora, esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa História louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás, em se tratando de amor eu estou muito bem Esta canção é uma homenagem aos amigos Martor Galeno e Rogério dos Teclados Cai fora Não me comprometa Por favor não se meta jamais em meu caso de amor Sem essa De morrer de amor por mim Sabendo que não estou afim de você Aliás, em se tratando de amor eu estou muito bem Vai fora Esse papo de morrer de amor é coisa de revista Sem essa História louca de amor A primeira vista Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem, nem vem Aliás, em se tratando de amor eu estou muito bem Nem vem que não tem, nem vem Nem vem que não tem pra você Nem vem que não tem, nem vem Aliás, em se tratando de amor eu estou muito bem Nem vem que não tem, nem vem 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 Falando de nós, como vai seu coração? Aí vem, falando de amor, tenho sofrido tanto por você Falando de nós, como vai seu coração? Vai bem, falando de amor, tenho sofrido tanto Lembro daqueles dias tão felizes, dos momentos que juntos passamos Lembro os beijos e abraços, meu amor, que felizes trocamos E agora, tudo acabou E hoje, tudo acabou A gente já não se vê mais, a gente já não se quer bem A má como te amei, amor, no mundo não tem A gente já não se vê mais, a gente já não se quer bem A má como te amei, amor, no mundo ninguém Falando de nós, como vai seu coração? Vai bem Falando de amor, tenho sofrido tanto por você Falando de nós, como vai seu coração? Vai bem Falando de amor, eu tenho sofrido tanto Lembro daqueles dias tão felizes, dos momentos que juntos passamos Lembro os beijos e abraços, que felizes trocamos E agora, tudo acabou E hoje, tudo finto A gente já não se vê mais, a gente já não se quer bem A má como te amei, amor, no mundo não tem A gente já não se vê mais, a gente já não se quer bem A má como te amei, amor, no mundo ninguém A gente já não se vê mais, a gente já não se quer bem A má como te amei, amor, no mundo ninguém A má como te amei, amor, no mundo ninguém O autor dessa música e desse ronco de fole é Genário A nossa homenagem, maestro Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Quando eu saí daqui, se quer me despedir, você ficou a chorar Meu coração que ficou com você, foi pra dizer que eu não ia demorar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Olhei nos olhos teus, a saudade bateu, não pude mais ficar A dor ingrata que só maltrata e faz o coração penar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Que eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Eu tô voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Prepare a minha rede na parede, bote meu retrato lá Estou voltando com a sede de amor, estou chegando pra ficar Olhei nos olhos teus, a saudade bateu, não pude mais ficar A dor ingrata que só maltrata e faz o coração penar Obrigado, Genário! Obrigado a você, Mumbran, é um prazer! Em nome do Brasil, em nome do forró, em nome do truque nordestino, meu merda! Oi, que lembrança boa! Vamos ver a beija-flor, brincar na quadrilha chapéu de couro Do meu amigo Cardoso, lá em Aracaju, vim bora! Beija-flor Beija-flor, vê se me traz notícias dela Beija-flor, só você pode me ajudar Beija-flor, você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro, tão cheio de amor pra dar Beija-flor, vê se me traz notícias dela Beija-flor, só você pode me ajudar Beija-flor, você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro, cheio de amor pra dar Será que a saudade mata a gente, beija-flor? Ou será que a danada só judia? Só sei que sofro com saudade dela Morro de paixão por ela Lembro dela todo dia Será que a saudade é tão malvada, beija-flor? Será que ela nunca se apaixonou? Não vê que não sou feliz desse jeito Com tanta dor do meu peito, não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Não vê que não sou feliz desse jeito Com tanta dor do meu peito, não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Vai, meu beija-florzinho Lá pra nova liçosa Lembra-se a Charles Coelho Toda aquela turma boa de lá Beija-flor Beija-flor Vê se me traz notícias dela Beija-flor Só você pode me ajudar Beija-flor Você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro Tão cheio de amor pra dar Beija-flor Vê se me traz notícias dela Beija-flor Só você pode me ajudar Beija-flor Você que voa tão ligeiro Não me deixa aqui solteiro Cheio de amor pra dar Será que a saudade mata a gente, beija-flor? Ou será que a danada só judia? Só sei que sofro com saudade dela Morro de paixão por ela Lembro dela todo santo dia Será que a saudade é tão malvada, beija-flor? Será que ela nunca se apaixonou? Não vê que não sou feliz desse jeito Com tanta dor do meu peito Não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Não vê que não sou feliz desse jeito Com tanta dor do meu peito Não tem jeito Faça alguma coisa, beija-flor Vai meu parcelezinho Pequenininho, mas vigeninho, que é danada Fala aí, Sergipe Tudo armênio Chamas é franco Vamos fazer o São João De Nossa Senhora do Socorro Oi, Aracaju Que saiba Que saiba Isso é forró, olha o vaquejar Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Pra toda vaqueirama Cair na brincadeira Nasci vaqueiro, me criei nos traboleiros Serras do Lodo Foi por lá que cambiei Repassei tropa Quebrei pôr, trigo, chupro Bibi cachaça Cumi festa E farriei É no balanço É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu Está nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu É no balanço da rede É no balanço da rede É no balanço da rede É na cerveja Portas de venda Portas de venda Minha parra Meu descanso Curral de lama Minha dor E meu lamento Via dos outros Meu diploma Tô formado E se eu disser que tô cansado É nada É fingimento É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu Está nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu Está nossa alegria Em Tapetinga O parque as de ouro Esperando essa turma Toda que gosta De deitar o carro Vamos pra festa Do doutor Genil Minha gente É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu Está nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira É no valeu Está nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida poeira Eu sou cigano Levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo Com a cigana na garupa Vou gritando Upa-lupa E paro pra descansar Arroi a barraca Lá na beira da cascata Pego a rede lá na mata E já começo a balançar Eu ciganinha Vamos viver viajando Oh minha linda cigana Eu sei que tu amas Este valente cigano Te olhei Te olhei Te olhei Te olhei, olhei, te olhei Te olhei, olhei, te olhei Nas minhas viagens trago na minha bagagem Muita coisa pra vender Carrego ouro e um papagaio louro Fala muito e sabe ler Vendendo tropas, montado em cavalos bons Mas só este coração pra ninguém posso vender Oh ciganinha Oh Ai você sempre lendo sorte Oi, vamos nos arretirando, nós vamos andando até na hora da morte Te olhei, te olhei, te olhei, te olhei, te olhei, te olhei Ei, turma de Cordeiros, alô Cordeiros, alô Tony de Alias, alô Dercínio Você é minha, ô Ai você sempre lendo sorte Oi, vamos nos arretirando Nós vamos andando até na hora da morte Te olhei Te olhei Te olhei, olhei, 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 olhei Se tu quiser Eu invento um vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida pra chover Pede fulô pra tu ficar cheirosa E vim dançar mais eu Se tu quiser Eu poemo um poema bem cheio de rima Sendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Eu invento um vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida pra chover Pede fulô pra tu ficar cheirosa E vim dançar mais eu Se tu quiser Eu poemo um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Se tu quiser Eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Atenção com pedórios de pasta Ei! Hoje vai ter com melança É o casamento de rosa hoje E ó aqui é Gonzaga Vambora Tchá monta a Zefa, monta a mariquinha Monta essa Zefinha, monta a Juvena Ei! Por esses burros vamos chegar cedo Que hoje o forgueto vai ser de matar Corona é Zeca com muita alegria Hoje casa fia e pra festejar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Tá convidando toda vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Corona é Zeca, matou três é puro Muita galinha e muito peru Se vai ter dança isso nem se indaga Os sete com zaga já foram pra lá Vamos embora que a viaja é dura Que a noite é d'água e nessa estrada escura Ô nós sai cedo e tá nas espora Ô nós perde a hora de rosa casar Ei! Vovô Januário É um cabane com os puxadores de fole Não é a duda da parceira Cadê Jussier? É o bairro O velho Ancastra Rony Barbosa Vamos homenagear Zé Barbosa E Tapetinga, o mestre Ei! Zequinha do Zé do Bode Foi puxando nessa vida Que encontrei uma saída Foi no topo da subida Que cheguei à conclusão No mundo quem não puxou Não se deu, não se arrumou Não foi um bom puxador Não foi um bom cristão Já dizia o velho pai Quem encosta o Deus não cai E é puxando que se vai Pra frente queiro quer não Lauzinho do Acordeão Firiri de Anaiseta Argino Vondim César do Acordeão Mazinho Samponeiro Dadá Ei! Paulão de Parafedo Chama Joel Pieiro, meu filho Ligerinho Césinha Ô Valdones Cadê Fraí, meu filho? Eu puxo, puxo decente Quem quiser que se arrebente Sai da frente, minha gente Tô querendo me arrumar Meu puxar já vem da prole É puxando nesse fole Que o povo todo se bole Tô puxando, vamos lá Meu puxar já vem da prole É puxando nesse fole Que o povo todo se fole Tô puxando, vamos lá Zé de Rita Cadê Zé de Sula? Viu Diego, filho de novo Nelsinho do Delira Todo mundo puxando fole Marinho, Caçulinha, Mário Zan Robertinho, Beto, Iozinho Eita que é puxador de fole O que tem de gente boa Por aí puxando à toa Doido pra chegar na proa Tem que não tá no jibir Eu puxo, puxo e repuxo Tiro o leite do capucho Bato ele no meu bucho Bom puxador tá aqui Eu puxo, puxo e repuxo Tiro o leite do capucho Toco ele no meu bucho Bom puxador tá aqui Quase eu esqueci Mestre Chiquinho Cicinho Pinóquio Forguete Genaro Osvaldinho Camarão Mangabinha Dominguinhos Meu mestre Moninho Cibuca Vagalume Eita que é puxador Adelso Viana Dois de Valdantas Salve o mestre Zaga Ninguém imagina a saudade Que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada sua solidão É minha companheira E no volante vou pensando nela E canto assim Vai caminhar, vai rodando Não pare pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhar, vai rodando Não pare pra nada A velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a cozinha e piso no acelerador Anuncio que estou chegando Ela vem pra janela E os meus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhar, vai rodando Vai caminhar, vai rodando Não pare pra nada E a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração Vai caminhar, vai rodando Não pare pra nada E a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo Essa melodia Em minha partida A gente ouvia E ficou gravada no meu coração A gente ouvia Caralho! Tem muita gente maltratando seu cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro Cavalo é um animal sagrado, certamente abençoado Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Não devemos maltratar nosso cavalo Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Hoje é crime maltratar seu cavalo Não maltrate seu cavalo, carroceiro Denuncie quem maltratar um cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro Caralho! Todo cavalo é um companheiro alado Elegante, forte, veloz e parceiro Vejo gente maltratando seu cavalo Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Não devemos maltratar nosso cavalo Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Hoje é crime maltratar seu cavalo Não maltrate seu cavalo, carroceiro Não maltrate seu cavalo, companheiro Lá na roça, transporta vaqueiro Lá na roça transporta vaqueiro ligado Bem mandado, andando em passo ligeiro Corre prado, ar na roça transporta vaqueiro Corre prado, argolinha e vaqueiro Sofre muito na carroça o dia inteiro Se o cavalo lhe garante o seu sustento Não maltrate o seu cavalo, carroceiro Não devemos maltratar nosso cavalo Quem maltrata cavalo não é vaqueiro Denuncie quem maltratar um cavalo Não maltrate seu cavalo, companheiro A-ra-ra-ra-" A經queira O que na roça화 Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa O sol vai descendo colorindo a tarde Coração transborda, derrama de saudade Dá uma vontade a foita sonhar nos teus braços Sem medo e sem roupa, flutuar no espaço Beijar sua boca, esquecer o tempo Te amar, te amar Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Magoa, magoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é tão lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Virou uma avalanche Há dias que acho que vai ter um fim Só penso em você já Não lembro de mim Já esqueci de viver Não dá pra esquecer não Não dá, não dá Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Nosso amor é tão lindo Merece uma chance Um pequeno deslize Um pequeno deslize Quem não perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma palavra à toa Magoa, magoa, magoa Na verdade quem ama perdoa Quem não perdoa não sabe amar Às vezes uma coisinha à toa Magoa, magoa, magoa Magoa, 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 magoa Vaqueiros, vaqueiros Prepare a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tão partindo pra mais uma cavalgada Melhor que ser doutor Melhor que ser doutor é ser vaqueiro Andar com seu cavalo na invernada Tomando burro, bravo e catueiro Comendo rapadura com coalhada Ouvindo cantar nos passarinhos A caminho de mais uma cavalgada Ouvindo cantar nos passarinhos A caminho de mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Trapar a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Atrapalha a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tão partindo pra mais uma cavalgada E lá vou eu encontrar com meus amigos Bater papo, ouvindo festa e voada Ver cavalo bom de prada e bom de sela Ver aquela que foi minha namorada Se existir mais que eu Se existir mais que eu É um no mundo Mais amante de festa de cavalgada Se existir mais que eu É um no mundo Mais amante de festa de cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Prepar a tropa pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tão partindo pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Prepare a tropa pra mais uma cavalgada Minha sela Minha sela, meu cavalo e minha espora Meu roló, o baixeiro encabeçada O alfoge que pra sempre me acompanha Essa traia não abandono por nada Quem gostar como eu de ser vaqueiro Deixa tudo por festa de cavalgada Quem gostar como eu de ser vaqueiro Deixa tudo por festa de cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Tão partindo pra mais uma cavalgada Vaqueiros, vaqueiros Prepare a tropa pra mais uma cavalgada Ao meu poeta vaqueiro Galego Agoiadu Oitenta e um não choveu no Maranhão Oitenta e dois a crise foi de matar Oitenta e três ainda foi muito pior Os fazendeiros não puderam suportar Secou o pasto, tudo desapareceu E todo gado morreu em quase todo lugar Lá na fazenda boa fé no Maranhão Lá em Matinha muito gado se acabou De fome e sede era grande o desespero E seu casuza o fazendeiro chorou Chegou um dia perguntou a seu vaqueiro Cadê a chuva e ele respondeu Olhe patrão vamos ter bem Jesus E confiar no divino criador Ali casuza retirou-se da fazenda Angustiado com a seca despedida Chegando em casa Chegando em casa ele disse a sua esposa Olha eu estou pensando na minha vida Lá na fazenda perde toda a criação Vai acabar se tudo que temos querida Até o lago do coqueiro Até o lago do coqueiro já secou Os jacaras arribaram com a seca entristecida Lá na fazenda Mas Deus nos deu com seu poder sagrado Vendo os clamores da triste situação Os pecadores aqui na terra sofrendo Se quando eu e mandou chuva pro chão Oitenta e quatro o inverno segurou E houve muitas riquezas no Maranhão E agora todo mundo está feliz Graças a Deus nosso pai da criação Obrigado meu amigo galego amanhador Estradeiro velho Receba o abraço e o reconhecimento De todos os vaqueiros do Brasil meu irmão Meu compadre bichão lá de Piatã Comprou uma rurá, botou no gás Fim de semana reuniu a família todos, menino Os vizinhos, compadre Umas vinte pessoas nessa rurá e foi pra Rio de Contas Passear, olha o que é que deu Se virindo marido de mariquinha Pai de Zé, faí tudinha, Zé mané e muito mais Trabalhou na rossa a vida inteira Juntou umas besteiras e comprou um arrurá Ficou alegre, botou mané de motor Pneu velho costurou, jogou a bicha na estrada E quando tava já vencendo uma ladeira Da segunda pra primeira a danada não aguentou E quando tava já vencendo uma ladeira Da segunda pra primeira a danada não aguentou Bota pedra, fecha o gás Era aquele alvoroço e subiu o cheiro de gás Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Bota a pedra, fecha o gás, era aquele alvoroço e subiu o cheiro de gás Minha rurazinha, eu não troco por uma pajero Se viri no marido de mariquinha, pai de Zé, foi tudinha, Zé Mané e muito mais Trabalhou na roça a vida inteira, juntou umas besteiras e comprou uma rurá Ficou alegre, botou mané de motor, pneu véio e costurou, jogou a bicha na estrada E quando tava já vencendo uma ladeira, da segunda pra primeira, a danada não aguentou E quando tava já vencendo uma ladeira, da segunda pra primeira, a danada não aguentou Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Bota a pedra, fecha o gás, era aquele alvoroço e subiu o cheiro de gás Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Bota a pedra, fecha o gás, era aquele alvoroço e subiu o cheiro de gás Hoje em dia o negócio tá difícil, tá que sobe o combustível e já não dá pra acompanhar O jeito mesmo é botar carro no gás, nem que os homens venham atrás, isso não é problema O sacrifício é um subladeira, nem segunda nem primeira faz a bicha romper Tá no tempo de fazer economia, essa rura é alegria, o bom da vida é viver Tá no tempo de fazer economia, a rura é alegria, o bom da vida é viver Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Bota a pedra, fecha o gás, era aquele alvoroço e subiu o cheiro de gás Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Bota a pedra, fecha o gás, era o povo gritando e a bicha dando pra trás Eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez meu coração Que sofre tanto, que sofre tanto quando relembra o passado Bate calado, bate calado remoendo de paixão Desde que ela foi embora, sem dizer a hora e sem marcar o dia O meu velho peito chora, sem achar consolo e sem ter alegria Hoje me senti mais forte, tô compondo um shot com muita saudade E se você estiver me ouvindo amor, saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade E que te amo de verdade, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez meu coração Que sofre tanto, que sofre tanto quando relembra o passado Bate calado, bate calado remoendo de paixão Eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez meu coração Que sofre tanto, que sofre tanto quando relembra o passado Bate calado, bate calado remoendo de paixão Desde que ela foi embora, sem dizer a hora e sem marcar o dia Que o meu velho peito chora, sem achar consolo e sem ter alegria Hoje me senti mais forte, tô compondo um shot com muita saudade E se você estiver me ouvindo amor, saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade E se você estiver me ouvindo amor, saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade, eu resolvi Eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez meu coração Que sofre tanto, que sofre tanto quando relembra o passado Bate calado, bate calado remoendo de paixão E você estiver me ouvindo amor, eu envelop souiro Bate calado meu coração E você estiver me ouvindo ouằng poder Para não photographer e você閒há da noite Que sofre tanto, que voces não você se envolvem e com jovens no início Este fularage dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança com pança No compassinho da dança sentindo o peito gemer Este fularage dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança com pança No compassinho da dança sentindo o peito gemer É bom demais dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz gostoso mesmo É funga no cangote dela E no molhado ela se mela Chorando querendo mais Deixe de fularage dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança com pança No compassinho da dança sentindo o peito gemer Deixe de fularage dança esse shot comigo Cole no meu umbigo e deixa o suor escorrer De rostinho colado, ralando pança com pança No compassinho da dança sentindo o peito gemer É bom demais dançar um shot coladinho E se é pra fazer carinho É claro que a gente faz Gostoso mesmo É funga no cangote dela E no molhado ela se mela Chorando querendo mais Oi Oi Música Música Se inscreva no canal Eu sou Romeiro de todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeiro, eu vim de longe Eu sou valido pelo bom Jesus Eu sou Romeiro de todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeiro, eu vim de longe Veja o altar no Senhor, bom Jesus Renovo minha força pra viver Agradeço pela graça recebida Aprendo a construir um mundo novo Pão e paz pra nosso povo Bom Jesus é nossa fonte de água viva Bom Jesus é nossa fonte de água viva Eu sou Romeiro de todo ano Eu sou Romeiro de todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeiro, eu vim de longe Eu sou valido pelo bom Jesus Eu sou Romeiro de todo ano Minha promessa eu pago aos pés da cruz Eu sou Romeiro, eu vim de longe Beijar o altar no Senhor, bom Jesus Renovo minha força pra viver Agradeço pela graça recebida Aprendo a construir um mundo novo Pão e paz pra nosso povo Bom Jesus é nossa fonte de água viva Bom Jesus é nossa fonte de água viva A igreja da Lapa é feita de pedra e luz Eu quero beijar o altar do Senhor, bom Jesus Bom Jesus é nossa fonte de água viva Esse é o galope aflito de Paulinho Leite Referência maior do Pernambuco E esse gato tangido, corrido, varrido, sofrido Num galope aflito, valeu boi Existem dois punhais em tua fala mansa Um dele sangra em mim, mas o outro em tuas mãos São giros de tua espora Rasgando meu coração Rasgando meu coração Atiça, atiça, chibata, fere, eu levanto asas no chão Veneno doce galope Nos campos da aflição Segredos e mistérios Sou gato preso no porão Sou gato preso no porão, eu sou, eu sou Colastes em meu peito, ponta de espada Meus olhos cortam sereno, qual fio de navalha Destruindo os sonhos, eu sou mesmo um pau de arara E esse gato tangido, corrido, varrido, sofrido Num galope aflito, valeu boi Existem dois punhais em tua fala mansa Um dele sangra em mim, mas o outro em tuas mãos São giros de tua espora Rasgando meu coração Rasgando meu coração Atiça, chibata, fere, eu levanto asas no chão Veneno doce galope Nos campos da aflição Segredos e mistérios Sou gato preso no porão, eu sou, eu sou Colastes em meu peito, ponta de espada Meus olhos cortam serenos, qual fio de navalha Destruindo os sonhos, eu sou mero pau de arara Sou pau de arara E esse gato tangido, corrido, varrido, sofrido Num galope aflito, valeu boi E esse gato tangido, corrido, varrido, sofrido Num galope aflito, valeu boi Paulinho Leite Descaba da Pé Um coraçãozão brasileiro Valeu boi Amém 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal